Olá pessoal, de novo aqui com vocês, professor Macaco da Fábrica de Cultura, professor de capoeira de cultura popular, agora eu separei um brinquedo aqui para vocês confeccionarem nas férias, um brinquedo para as atividades de férias, para vocês poderem fazer um brinquedo com um material fácil de conseguir, aqui estão duas tampinhas, elas podem ser de tampa de pote de maionese, de alho, de qualquer coisa, de plástico que vocês conseguirem em casa, até com outros materiais dá, mas você vai pegar alguma coisa pontuda, pode ser até um garfo, uma faquinha e vai fazer um furinho, e eu esquentei, eu esquentei com um isqueiro fósforo, e eu furei para que o barbante dê passagem, que eu vou usar um barbante nisso né, olha aqui o outro, olha, dá uma forçadinha para que ele fique mais solto né, olha, isso olha aqui, estou com as duas tampas aqui, separei um barbante, pode ser qualquer tipo de barbante né, olha, separei um barbante fininho, que eu vou passar pelo furo, por um lado, eu sei que eu vou ter que chegar as duas tampas juntos né, então, como elas vão estar juntas aqui, eu vou passar por dentro, para que ela feche assim, agora eu vou voltar ela né, por dentro, olha, vou abrir um pouco mais com meu furador, pode ser uma chavinha, alguma coisa pontuda né, cuidado para não se machucar em casa, se tiver meio ruim você corta um pouco mais com a tesoura, a ponta do material tá, bom ó, ó, ponta do barbante, para que ela passe, tranquila, olha, vamos ver se ela fica assim agora, meu dedo é pequeno, parece, eu vou usar um, uma coisa que eu gosto de fazer agora, olha, quando eu vou fechar, ainda não fechei, mas eu vou botar algumas coisas aqui dentro, olha, isso aqui é feijão, eu vou botar uns pedacinhos, uns carocinhos de feijão da semente, aqui dentro, para dar um efeito sonoro né, que vai fazer um barulhinho diferente, daí eu chego ele, e fecho, olha, já tá fazendo som, olha, se ele não der, para ser encaixado dentro do outro, você pode usar um pedaço de fita, isso aqui é uma fita isolante, qualquer tipo de fita, só para garantir que ele não vai abrir quando você estiver brincando né, olha, Ficou bonito hein, ficou bonito hein, ficou bonito, ficou bem bacana, agora eu vou puxar as pontas e vou acertar, elas por igual, eu tenho que dar um nó aqui, eu tenho que amarrar, olha, assim, assim, olha, laço, né, e aí eu puxo, vou deixar ele bem no meio, né, deixa eu separar aqui as coisas, agora eu vou brincar um pouco para mostrar para vocês que ele funciona, olha, olha como faz barulho no meu grupinho, eu achava muito legal fazer isso com botão de camisa, pegava outros materiais, as cabaços que a gente usava, as cabaços que a gente usava, faz barulho no meu grupinho, olha como ficou bacana aí, tchau, tchau.